Hoje eu tô de volta com a série Os Melhores, onde eu analiso os melhores players jogando com os melhores personagens. E cá estamos, no GodTube. Bom, como sabemos, temos o novo Hit Ultra aí, já temos várias equipes interessantes aí com Hit Ultra. E claro, várias dessas equipes estão presentes aqui nos replays, mano. Então, como sempre, o intuito desse vídeo é apresentar algumas equipes pra vocês, apresentar como as equipes funcionam e dar algumas dicas ali durante os PVPs. E pô, ajuda bastante gente. E claro, como eu falei, o foco é justamente o Hit Ultra. Então já temos aí uma partida entre Hit Ultra contra outro Hit Ultra. Duas equipes totalmente diferentes, né? Então, uma... Eu não sei se é um Androids ou o Universo Rap. Aparentemente é um Androids. Faz mais sentido ser Androids com o Hit Ultra. E também temos uma GodKey. A GodKey que eu trouxe no último vídeo, acredito que ainda vai ser um pouquinho mais interessante. Mas duvido que seja ruim essa daqui também. Bem, Rengoku. Ó, saudades Rengoku, ó. Tristeza. Enfim, rapaziada. Vamos ver como vai se comportar essas duas equipes, né? Bom, eu vou tender sempre pro lado do Zamasu, porém, esses dois 17 juntos... Cara, a equipe não morre. Eu não sei como esse cara conseguiu derrotar, sinceramente. Porque esses dois 17 juntos... Eu queria muito ter o 17 azul, mano. Pra testar uma equipe com eles dois juntos. Mas eu acho que não vale a pena eu gastar agora. Valeria a pena falando, tipo, em termos de PVP, tá ligado? Mas, em termos de criação de conteúdo, não vai valer tanta pena. Pelo menos eu acredito que não. Se eu gastar mais, principalmente se eu não pegar ele e tal, não seria tão legal. Bom, ó. Opa, o maluco deu um baitzinho pro lado. Conseguiu dar Perfect Vanish. O Zamasu tá atacando legal ali. O Hit. O Will está aí simplesmente pra puxar o Special Skill, né? E aí, lógico, ele vai ter muita nullificação de cover, né? Porque, pô, tanto o Hit quanto o Zamasu tem a nullificação de cover ali na Special Skill. Mas olha a vida dos personagens, mano. E ele recupera o dano. Nesse caso aqui deu bom. Mas ele vai recuperar bastante vida também. Ainda bem que eles colocaram aqui o Time Skip. Pra não ter a possibilidade de usar o RR, né? Porque senão... Não ia dar certo, não. Vamos ver a vida que vai arrancar e vamos ver a vida que ele vai recuperar. Ele vai recuperar por conta do Special Move que ele tomou. Vai sim, Jota. Meu Deus. Ele não pode recuperar a vida se ele estiver morto. Agora eu entendi. Ele conseguiu levar direto. Se ele não tivesse conseguido levar direto, tudo bem. Ele tem uma chance maior, mas... Agora já deu ruim. E claro, essa vantagem numérica dele é muito boa. Porque ele também tem uma boa resistência ali no time, né? E o dano também tá excelente. Ou ele tem que... É, tem que fazer a ult lá, meu querido. Só que ele não ia matar na ult, né? Time Skip. Excelente. Fez a escolha certa. Eu acho que o Hit leva, mano. Ele deve ter estacado o dano suficiente ali. Pra pegar um crítico legal. E ele já tem aí as duas entradas no campo de batalha. Então ele já estacou o dano contra a Azul também. Cara, o Hit é absurdo. Não tem como. Esse Zamasu tá pior. O Zamasu tá mais forte. Querendo ou não, mano. Eu vou sempre ressaltar isso. Melhor tanque do jogo disparado é o Zamasu. Não tem como, mano. Sem sombra de dúvida. É, perder a Perfect Vanish já era. E olha o tanto de dano que ele dá, cara. Então, tipo, não basta tancar pra ele, tá ligado? Três especiales aqui. Olha lá. Acabou. Comem infinito. Será que tá roubado? O cara não pode fazer nada. Olha o tanto de vida que ele arrancou do 17, mano. Ih, rapaz. Aí você moscou, né? É, agora o Izinho vai pra vala. Acho que é mais fácil ele ter... Não, não deu meus cliques. É mais fácil ele ter feito a RR. Mas, ó. Mesmo com dois personagens, ele tá praticamente com o mesmo tanto de vida que ele tava quando ele perdeu o 17 roxo. Tipo, sim. O 17 é ridículo. Pensei que ia dar hit kill, mano. Se o Zamasu aí tá... Pô. Excelente. Cara, a minha tristeza, rapaziada, é não ter conseguido ainda farmar o equipamento do hit, mano. Do co-op. Eu consegui pegar a balinha vermelha. E eu simplesmente gastei... Quase 400 borrachinhas. Gastei mais de 2 bilhões de zen. E eu não consegui colocar ele nem em Z. Então, tipo assim... Tá difícil, meu. É, cara. Ele conseguiu... Dar uma boa... Uma boa administrada. Principalmente na vantagem de cor. Ele usou da melhor forma possível o time skip do hit. Então, não deu chance pro cara. Apesar de ter uma equipe super resistente. Teoricamente, tendo uma equipe mais resistente, né. Deu certo, não. Bom. Outra God Ki. Contra... Mano, essa daqui vai ser bem interessante de ver na realidade, cara. Ambas tem o 17. Então, a partida provavelmente vai durar em torno de 4 horas. Um tá com o tanque de guerra black. E o outro tá com o... Que é ridículo também. Aparentemente os dois... É, eu não sei se esse cara, na verdade, que a gente tá telando... Investe no jogo. Dá pra conseguir esse tanto de estrela sem no Fit Play? Sim. Mas eu acho que não é não. O cara já começa com o hit. Poucas ideias. Black com 3 milhões e 500 mil de HP. Coisa tranquila. Hit com 3 milhões também. Tá, tá. Tá interessante, meu. Fez o Tekko na hora exata. Agora eu não entendi. 500k de vida num hit só. Cara, na moral. Esses Ambas com o 17 vai tankar mais. Não tem como. Não tem condição. É, e novamente a gente tem aquele contraste, né? O Black conseguindo tirar a vida de todo mundo no Special Move. E o 17 recuperando a vida de todo mundo. Quando toma um ult, um Special Move. Então, padrão. Tacou direto, fez bem. É, ele tinha que tirar essa... Ele tinha que tirar a Unique Gage uma hora. Novamente, isso daqui deu bom também. Um bom counter pra a Unique Gage, né? Do Godita em específico é justamente o 17. Por conta dessa recuperação de vida. Se você tiver uma equipe que tanca bem, melhor ainda. Se você tiver uma equipe que tanca bem, melhor ainda. Até aqui nada demais em termos de skill, de PVP, tá ligado? É, aqui já dá um pouquinho... É, não depende. Ó, vamos ver o tanto de vida que ele vai arrancar e o tanto de vida que o 17 vai recuperar. É, ele não deixa. É, mancou bem pouca. Ó lá. Aí, vidazinha. Já tinha usado o Special Move, não tinha o que fazer. Outro Special Move? Não. Ó, a vida dos personagens, velho. Já passou, tipo, 60 Cauts, tá ligado? E as vidas tá praticamente como se não tivesse acontecido nada. 17 Full Life. Ele tem que fazer a U.T. Ou ele vai forçar o... Tem que ter o da Perfect Vanish, mas... Colou, não. É, aqui complicou um pouquinho, mano. Perdeu o maior tanque dele, né? E tem a desvantagem numérica. Vamos ver se ele vai acertar. Acredito que vai sim. Não acertou. Virou com desvantagem numérica. Brabo demais. Bom, agora a questão é... O cara, pra ganhar essa partida tranquilo... Ele teria que conseguir usar a Unique Gauge do Rito. Ou Rit, enfim. Da forma correta. É, e... Aparentemente não vai ser o que vai acontecer. Caramba, é pra derrubar todo mundo com esse Black aí, velho. Vai ser difícil. Olha o tantinho de vida que tá arrancando, mano. Como que ele vai virar isso, cara? Ih, olha lá. Não tinha o que fazer. Se tiver de longe, acabou, mano. Ainda mais que o cara já tinha... Usado, né? O ataque, então, tipo... Não tinha como ele cancelar e fazer um Quick Dash. É muito... Vamos ver, o 17 vai tankar de boa. De boa, hein? Em partes, né? Fez certo. Foi o melhor que ele poderia fazer. Mas não sei, velho. Porque, tipo, aqui... O Rito já fez a parte dele, digamos assim, né? Então, tipo, ele já usou a Unique Gauge. Só que ele usou errado, né? Foi no 17. Então, tipo, ele teria que ter matado o 17 pra ter valido a pena. Nesse caso aqui, o 17 vai recuperar toda a vida. E eu acho que leva. Será que ele vai neunificar? Neunificar a Sanjindranse. Porque no caso dele é na mão, mas vai sim. Ah, mas tem que tá com a... Ai, nem... Nem levou. Que isso, mano. É muito forte. Tanca demais, velho. Não tem como, não. Ia fazer o que aí, tá ligado? Cara, o Blackzinho tá com o Uchi, hein? Tanca. Tanca tranquilo. Calma aí, na verdade. Calma aí, meu querido. É. Nesse caso aí, complica. Mas eu acho que tanca. Quer ver, tanca? Ou ele vai virar só com 17? Vamos ver. Falei que tancava? As duas equipes estão ridículas de tanca. Tá, ele já recuperou a esquiva, então ele quer pegar... O ataque é o Perfect Vanish? Quer dar o predict a todo custo. Olha a vida de novo, mano. Cara, tá quase em 60 caos. Você olha a vida do 17, mano. Se você falar que esse personagem morre, você tá mentindo, mano. Ou você leva de uma vez ou GG. Tá, jogou certo. Não tenho o que fazer. Ou é útil ou é o fim. Cara, a partida durou muito tempo. Que é GG. Com muita vida, velho. Tá, o cara jogou bem também. Vai ter que virar só com 17. Tudo bem, que 17, né? Não morre mesmo. Ele tá meio em choque. Aí, ó. Eu não sei se o cara tava sem esquiva ou ele perdeu o reflexo ali. Não esperava o mid-rand strike. Eu acho que o cara ficou nervoso. Deve ter ficado nervoso. E, novamente, 40 caos. E o 17 segue com mais ou menos 65% da vida. Não dá, velho. É o que eu tô falando. Em termos de PVP, vale muito a pena eu ir atrás do 17. Mas, em termos de próximos banners, eu prefiro não arriscar e criar conteúdo pra vocês. Outra equipe... Essa equipe aqui, aparentemente, seria ridícula nessa meio future, meio androids, mas... Não tem como. Na verdade, é até uma boa. Cara, o hit na GT, meu Deus do céu. O que esse cara tá fazendo, velho? Nossa. GT estreladíssima. Contra o Universe Rap. É bem interessante. Também estreladíssima. Então, vai ser um negócio interessante. O triste da Universe Rap é justamente isso. Com os personagens um pouco mais antigos, a grande maioria do pessoal não conseguiu estrelar eles, né? Claro, o exemplo aí que eu tô dando... Por exemplo, o próprio Jiren, né? Então, por exemplo, eu não conseguiria jogar com o Jiren. Porque eu ia dar três estrelas. Quer dizer... Conseguir, eu até conseguiria. Seria bom? Aí que entra a questão. Cara, a equipe do cara tá tankando muito bem essa GT. Mas o hit também tá ridículo. A equipe não vai morrer tão fácil. As duas equipes não vão morrer tão fácil. Bom, tem a Endurance do 17. Tem a Endurance do Jiren. No RR. Então, a equipe é até interessante. Com o Jiren estrelado ainda mais, o Jiren dá um dano legal. Se eu não me engano, esse pessoal move dele é útil. Tem dano de Penetrate, né? Então... É um dano excelente. E o 17 comba muito bem também. O que que ele tentou fazer, velho? Ele não ia dar tempo dele esquivar após um single com uma troca. A não ser que o cara esperasse ele esquivar. Tá, foi uma jogada de certa forma inteligente. Se desse certo, seria genial, tá ligado? Mas como não deu? Rotação de time ridícula pra OGT. Cara, ele não vai ter o RR agora, então tá de boa. A ult não ia fazer muito estrago. Fez certo em trocar. O 17 vai recuperar uma boa vida no mundo. Mano, pelo amor de Deus. Só que também, mano. O cara vai apanhar até umas horas. Vai ser isso. Ele vai apanhar muito. E tipo, essa equipe é justamente essa, tá ligado? Essa é a questão dessa equipe. O cara apanha. Tipo, a equipe não precisa jogar tanto. Só a equipe que aguenta apanhar. Então ele ganha, digamos que na insistência. Só que nesse caso aqui, o cara que a gente tá telando provavelmente joga muito melhor. Mas o outro cara ali joga bem, aparentemente, também. Mas olha, mais uma vez. 60 cartas passados e praticamente as duas equipes com a vida cheia. Obviamente, com os dois 17s carregando isso. É, não tinha o que fazer. Ganhou nessa de novo, ó. Mesma coisa do último cara que usou o 17 roxo. A Unique Gate do Rito. Conseguiu basicamente definir a partida. É o que mais faz diferença, rapaziada. Se vocês conseguirem usar a Unique Gate do Rito da forma correta, mano. Não tem o que fazer, tá ligado? Olha lá, acabou. Ou seja, ele conseguiu destruir basicamente toda a resistência do time do cara. Só nessa brincadeira. E agora ele faz o quê? Nada. Agora sim ele vai apanhar até acabar. Então, mano, a Unique Gate do Rito faz muita diferença. Ela é muito roubada. Acabou as cartinhas, né, meu? Deu bom demais. O cara manteve a calma também. É, mano, esperar o momento certo, tá ligado? É fácil de calterar a Unique Gate do Rito, tá? Não é difícil. Cara, legal que eu não consigo me decidir entre Rito e Rito, né? Enfim. É fácil de calterar a Unique Gate do Rito. Então, tipo, você consegue calterar num tackle, num ataque. É, consegue calterar ali num quick dash com um quick ataque. Só que, tipo, vai depender também de como o inimigo vai usar isso, tá ligado? Se ele, mano, usar numa troca, por exemplo, pegou num combo, usando uma troca, acabou. Você não tem o que fazer. Então, tipo, é fácil de calterar se o cara utilizar da forma errada. Então, tipo, eu consegui demonstrar bem isso nos últimos vídeos porque eu consegui usar tanto da forma certa quanto da forma errada. Mas olha isso, cara. Ele conseguiu um combinho com essa GT, ó. As equipes full life. Os dois personagens full life. E... O cara, mano, passou de uma vantagem muito tranquila pra uma desvantagem ridícula. Ele vai virar essa partida? Vai ser no RR, claro, mas... Meu Deus. Olha lá. Fica esperto não, filho. Ô, mano, esses mid-range strikes eu fico puto de verdade, velho. Como que isso dá certo? RR, é isso? Dá pra levar os monkey boys com o hit tranquilo. E ele vai ter que trocar uma hora também, eu acho. Então, o Jiren também dá conta. Mas, ó. Ele moscou uma vez e a GT já fez esse estrago todo, cara. Esse Goku Super Saiyan 4 é ridículo, mano. 19 milhões de danos. Meu Deus, mano. Tá. Agora ele tem que ganhar, senão... Puta, ele não foi tão bem. O cara acho que ficou nervoso. Quer ver ele pegar um especial move ainda? Especial move não, especial skill. É, eu não duvido de mais nada. Deu um misclick. Não conseguiu fazer o dead step. Se o cara esquiva ali, fi, era a chance que ele precisava. Era a brecha que o sistema queria. Ainda levou nos soquinhos. Brutalidade total, mano. Bom, novamente, mais uma equipe com o hit que foi aquele básico. Levou 17, deu ruim, tá ligado? Se bem que a GT conseguiu calterar muito bem ainda, rapaziada. E conseguiu se recuperar ali mesmo na desvantagem ridícula, tá ligado? E mais uma vez essa equipe, mano. Aparentemente ela funciona bem, porém com um girem estrelado. Será que é o mesmo cara que tá usando? É o mesmo cara que tá usando. Ele ganhou as duas. Não vou ter lá o mesmo cara de novo. Sei lá, não quero. E mais uma equipe ridícula aqui. Essa daqui também tem que ver. O cara tá usando uma equipe que eu também queria ver. Então duas equipes extremamente resistentes. Isso daqui vai dar uns 10 minutos. Bom, mas mais uma vez equipes resistentes. não tinha pensado nessa equipe com 17 pra ser sincero. Essa logicamente do Switcher Boys queria muito ter 17. Ia dar pra fazer muita equipe legal, mano. Tipo, muita mesmo. Cara, vamos ver, né? Vamos ver. É, ele quis causar o dano de qualquer forma. Por quê? Se ele troca pro Hit, o cara acha que ia trocar instantaneamente. Então tipo, ele não ia conseguir causar o mesmo dano que ele causou em dano neutro com 17. Tipo, eu não sei se ele pensou exatamente nisso, mas é, nesse caso aí, tá ligado? Nesse sentido, digamos assim, fez sentido ele fazer isso. Mas tipo, os personagens recuperam muita vida. Tipo, esse dano, pelo menos no inicial também, praticamente não faria diferença isso que ele fez. Mas é, ele deu um pouquinho mais de dano. O cara vai recuperar tudo em segundos? Sim. Mas ele deu mais dano. Ele pode falar, ó, essa jogada aqui foi estratégia. Não vai fazer diferença. Não se precipitou, o cara queria espirar ele esquivar. Jogou bem. Olha o dano do 17, mano. Altíssimo. Não sei se esse 17 dele só tá com a skin porque os personagens são iguais e ele comprou. Nossa senhora. Só eu que não brisei muito nessas skins, rapaziada. Não comprei nenhum ainda. Talvez eu compre umzinho pra fazer uns vídeos, mas... Sei lá. Meu Deus! Olha o dano desse 17, mano. Se ele faz a ult antes, cara, ele ia arrancar muito mais vida. Sei lá. Nesse caso, não faz diferença o dano que você causa. Você tem que levar logo o personagem. Ó. Mano, acombar esses dois 17 é... É muito foda porque... O 17, o Roshu recupera a parte do dano que ele toma, recupera também na main, e ele comba essa recuperação de dano que ele toma com a recuperação de dano ali, quer dizer, recuperação de vida que o 17 dá nas especial move ali e nas especial skill. Especial skill não, nas ultimates, né? Então combando os dois, mano, fica ridículo. Como que esse hit tankou, velho? A equipe mais uma vez funcionando. Ó lá. O dano que aquele 17 tomou. Olha a vida dele já. Full. E tipo, é isso? A única coisa que ele pode fazer é o RR. ou parar o tempo. Melhor forma de levar esse 17 roxo estrelado é isso. Só que ele tem que ter um especial skill. Trancou, excelente. Foi muito mais inteligente essa jogada, até esqueci disso. Excelente. Mas ele tem que acertar, mas é. Outra coisa tranquila aí, tipo, o 17 roxo... Ai, deu ruim. O 17 roxo caltera o 17 azul como? Trancando os personagens. Tranca por pouco tempo, mas já é o suficiente para fazer o RR. O RR. O RR. Grupo o combo. Time skip aí, velho. Eu acho que leva, na verdade. Se ele causar o máximo de dano possível, leva. Não sei, na verdade. Acho que não. Leva não, velho. Acho que não ia dar tempo dele usar o time skip. 17 full life, velho. Isso me indigna de uma forma que vocês não têm noção, mano. Novamente, cara. Olha o tempo da partida. O meta é isso. 17 roxo e 17 azul. E, cara, tanto o 17 roxo quanto o Zamasu, ambos irão ficar mais tempo no meta do que os Future Boys e os Monkey Boys, mano. Então, tipo, ambos os personagens secundários do Legends Festival vão ficar mais tempo no meta do que os personagens principais. Exceto pelo Godita Blue Ultra, eu acho. Godita continua sendo ridículo. Mas está um pouco mais calterável agora. Olha isso. O bagulho tancou, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus. É a nova Regeneration isso, mano. Cara, tanca demais. É incrível. É simplesmente incrível, tá ligado? Não tenho o que falar disso, mano. é incrível. Future Boys dando um dano excepcional, mano. Tem que trocar. Não queria trocar. Já está sem o cover, né? Tá certo. Ih, conseguiu esquivar. É GG, né? É GG. Ninguém está caout. Vai tirar a Endurance do 17, finalmente, né? depois de 14 horas. Não, ele não tirou ainda, né? Tirou. É, finalmente, tá ligado? Porque, olha, mano, mesmo após a Endurance ativar, me tancou demais, mano. Puxa mais uma cartinha, eu acho. Olha lá. Nem precisava ter trocado. Mas é. Melhor ter a troca, tá ligado? Se ele tomar um combo ali direto, o cara conseguir fazer a... Aí, ó. Se ele tomasse um combo no Hit e o cara conseguisse fazer o... Conseguisse fazer aí a... Na verdade, ele já conseguiu fazer a Tag Switch. Se ele tomasse esse combo, ele correria um pouquinho mais de risco. Mas, né? Agora tá de boa. A gente vai puxar mais uma cartinha, não vai não? Puxou. Já era. Cara, 30 caout. 34 caout sobraram. É isso. O meta é justamente esse, rapaziada. Não tem erro. 17 rox, 17 azul. Se você tiver, as equipes irão tancar uma barbaridade. Mesmo que não estejam estrelados, mesmo que as equipes não estejam tão estreladas, cara, não vai fazer tanta diferença. Porque, mano, tanca demais. Mas, como vocês estão vendo, é a prova. 17, 17, 17, 17, 17, 17 roxo. Mano, só tem ele no meta, tá ligado? E principalmente combado com 17 azul. Então, mano, ele é excelente. Zamasu é excelente. 17 azul é excelente. Vou ficar muito tempo no meta. Enfim, espero ter ajudado vocês. Consegui passar muitas equipes aqui pra vocês. Consegui passar, mais ou menos, a estratégia que o pessoal tava utilizando nessas equipes. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.